Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, nesse que eu trago para vocês eu pude um refúgio para o amor, que é uma telenovela mexicana e maneira que está passando pela TV aberta recentemente. Então se vocês tiverem assistido, deixe o like e se inscreva no canal para não perder nos próximos vídeos e sem mais relações, parto para o vídeo. O título original, Um Refúgio para a Amor, ou No Rezo, Um Refúgio para o Amor, é uma telenovela mexicana pedida por Ignacio Sala Madeira para a Televisa e é exibida pelo Lar de Estrelas entre 3 de fevereiro a 23 de setembro de 2012, substituta na novela Esperança del Coração e sendo substituta por Corona de Lágrimas. O original de Délia Fialo é um remake de telenovela brasileira, La Zulianita, em 76, adaptada por Georgina Tinoco e Nora Aleman. Foi protagonizada por Zulia Vega e Gabriel Soto, com as tatuações estiladas de Zayde, Silva Gutierrez e Brandon Peniche, e antagonizada por Jax Cicacotti, Laura Flores, Roberto Blondon, Francisco de Vila, Claudio Baez, entre o... A novela foi, se tornou no Brasil pelo canal Pago, né? A novela passou por uma grande polêmica no Brasil, responsável pelas dublinhas aí do Estúdio Sound e para os países de língua portuguesa, devido à polêmica desse clássico ao dublador oficial da personagem Rosa, Laura Flores, que acabou ficando com Isabel Lira, ao invés de Júlia Seara Diácovo, que tradicionalmente dublava as personagens, né? As diretrizes mexicanas desde a década de 90, o que gerou o protesto dos telespectadores, além de não se escondem as condições dos dubladores. Chegamos ao final de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, ativar o sino, para não perder meus próximos vídeos e sem mais enrolações, eu espero vocês aqui no próximo vídeo do canal.